No capítulo de hoje de Renascer, após Deocleciano contar para todos da fazenda Jequitibá-Rei, sobre o relacionamento de João Pedro e Sandra, Inácia percebe que Mariana não gosta de saber que os dois estão juntos. Enquanto isso, João Pedro e Maisinha conversam e ele confessa à amiga de infância que nunca deixou de pensar em Mariana. E no momento de pura tensão, Augusto fica apavorado ao ser flagrado por Damião conversando com Ritinha, parece que o filho de José Inocêncio não tem medo do perigo. Kika se surpreende ao ser abordada por um policial por causa da documentação do carro que Bento lhe deu, que está toda irregular, a advogada fica em choque. Assim que ela se livra da polícia, chama Bento para uma conversa definitiva, e Kika termina a relação com o destrambelhado do filho de Inocêncio. Inácia mais uma vez se preocupa, e acredita que Mariana é a terceira tocaia de Belarmino contra Inocêncio. E o que já está quente, promete ficar fervendo, isso porque dona patroa conta a Egídio que a filha do casal está com João Pedro. Que quase tem um treco com a notícia, e promete que isso nunca que vai acontecer, e ele sai à procura dos dois. Mas neste momento, João Pedro chega com Sandra, e vê a fúria nos olhos de Egídio ao deixar a jovem em casa. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.